E uma operação conjunta entre policiais, Detran e prefeituras do estado de São Paulo com 850 agentes prendeu quase 20 pessoas e deixou 5 comércios lacrados. A reportagem é de Vitor Moraes. A Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Civil realizaram nesta terça-feira a Operação Box, que visa combater os furtos, os roubos, receptações de veículos e a comercialização ilegal de peças de automóveis. As ações aconteceram na capital paulista e também na Grande São Paulo, em cidades como Santo André, Arujá e Osasco. O interior também foi alvo nas cidades de Sorocaba, Campinas e São José dos Campos e, por fim, o litoral na cidade de Santos. O delegado Nico Gonçalves destaca o trabalho em conjunto da Polícia Civil com a Secretaria da Fazenda. Foi um sucesso. Conseguimos aí trazer todas as forças do bem unidas para poder combater o crime, que, no meu entender, é que é o pior crime que tem, a receptação. Porque se não tivesse o receptador, não teria quem ia roubar para vender. Eu fico, assim, super contente. Hoje eu passei na Avenida Ricardo Jafé logo de manhã. Eu vejo o Detran trabalhando, fechando, a Fazenda ajudando, a Polícia Civil trabalhando e fechar esse pessoal que compra peça roubada. Foram vistoriados 75 desmanches de peças e 33 foram interditados. O diretor do DEIC, Fábio Pinheiro Lopes, destaca a parceria com o Detran para conseguir identificar as peças dos automóveis. Hoje o que aconteceu? Quando a gente não conseguiu autuar, tinha peça que não tinha origem, a gente não conseguiu autuar por receptação, que não comprovou-se que ela era de origem criminosa. Como ela não tinha essa especificação do Detran, essa numeração, eles foram autuados pela lei de crime contra as relações de consumo, que é aquela 8137. Então, de todo jeito, eles estão sendo presos e vão responder pela justiça. Até a tarde de ontem foram realizados 33 flagrantes, 58 prisões pelos crimes de receptação, relação de consumo e tráfico de drogas que estavam sendo realizados nas proximidades dos estabelecimentos vistoriados.